Será que vai ter alguém aqui, mano? Morreu, cara. O cara quer peitar um Kled de barreira e Gignas. Louco. Loureu-se, pai. Vai de forte, hein? Você é louco. Boa. Excelente, o Kondo. Morreu. É um Graves aqui também. Não tem só um Graves não, tem a galera toda ali. Abando. Putei. Ligou. Ele já lutou. Fudeu muito. Será que eu vou ter que ir lá? Cai, sataia. Cai, sataia. Cai, sataia. Porra. Ajuda, Draven, seu puto. Ajuda, Draven. Faz alguma coisa, Draven. Anami. Mano. Anami acertou a bolha no cara e deixou ele viver, velho. Vai, to... Olha a diferença de bot lane que eu tenho. Na moral. Porra, eu não merecia, velho. Eu não matei uma pessoa pra ver um bagulho desse, não. Nem os caras do inferno ver uma gameplay dessa. É louco, velho. Muito feio. E é justamente os dois caras que estão afundando o time, ó. 05 e 17. Ele vai ver de encontro aqui, ó. Vou dar uma cabeçada nele. Vamos lá. Então vem. Toma. Vai mais um, mais um, mais um. Ah, quase. Anami inútil. No cura. Mata ela. Inútil.